O distrito de Santarém teve um aumento de falências, teve um aumento de desemprego e, portanto, nós temos, de facto, problemas estruturais. Costuma-se dizer que o distrito de Santarém é um espelho do país e eu diria que, de facto, essa é uma realidade gritante. Do ponto de vista das prioridades, eu diria que há, pelo menos, quatro prioridades fundamentais. A primeira, combater uma certa sensação de insegurança que há espalhada muito pelo distrito. Nós temos vindo a assistir a assaltos violentos, seja d'Orivesarias nos mais diversos concelhos do distrito, em Almeirim, Curuz, Cartacho, etc. Eu não entro com a mente e, portanto, há, de facto, uma nova criminalidade. A criminalidade aumentou, ao contrário daquilo que nos procuraram dizer, que o governo nos procurou dizer e, portanto, a primeira prioridade é, de facto, combater essa sensação de insegurança. E como é que isso se faz? Na nossa perspectiva, faz, obviamente, com uma política de planificação dos recursos dos contingentes policiais. Não é possível que não se abra cursos de formação, por exemplo, de polícias ou de GNR. E, portanto, isso foi algo que aconteceu com este governo. E, portanto, é preciso, dentro das restrições que vamos ter, que vão ser muitas, ter uma política focada, como o CDS tem dito, relativamente a algumas destas matérias. Uma delas é, obviamente, a segurança. A segunda é a criação de emprego. Parece-me que isso é absolutamente evidente. O Distrito de Santarém é conhecido por ter, ou melhor, era conhecido por ter um conjunto de indústrias muito fortes. Sempre foi assim. Ainda ontem também tive a oportunidade de estar, anteontem, de estar em Tomar, a visitar, tomar e é impressionante verificar o conjunto de indústrias que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a fechar e o conjunto de empresas que estão a fechar. E, por isso, eu acho que, de facto, uma das prioridades gerais do país e do Distrito de Santarém é a criação de emprego, recentrar a política económica nas pequenas e médias empresas, a questão dos créditos fiscais, muito por aí. Portanto, fomentar quem cria emprego. Quem cria emprego são as empresas, não é o Estado. Portanto, isso tem a ver também depois com a questão daquilo que é o investimento em obras públicas, que nós entendemos, obviamente, que não faz sentido avançar com os TGVs, não faz sentido, neste momento, na conjuntura atual, com novos aeroportos. E, portanto, é preciso apostar em investimentos de proximidade e que possam gerar emprego e, portanto, procurar que estas empresas que geram emprego possam ter estes incentivos. Nós não estamos a falar de subsídios, estamos a falar de incentivos e é muito diferente. A terceira prioridade, do meu ponto de vista, obviamente, no Distrito de Santarém, é a agricultura. Nós, no Distrito de Santarém, temos dos terrenos agrícolas mais ricos da Europa, temos ótimas empresas agrícolas, temos agricultores com vontade de produzir mais, temos uma dependência alimentar que não é possível continuar como está, e, portanto, este é um dos desafios que temos, que é combater a dependência alimentar que temos e, portanto, para isso temos que conseguir exportar mais e importar menos. Mas, em todo caso, dizer-vos que eu acho que a agricultura é uma das prioridades essenciais para o Distrito e, de facto, aquilo que vemos é que essa é uma das matérias onde o CDS também é claramente diferente, quer do PS, quer do PSD. O PSD, com o PSD não há garantia de que haja um ministro da Agricultura no Conselho de Ministros e, com o PS, aquilo que nós vimos nos últimos seis anos é evidente. E, portanto, é preciso, de facto, apostar na agricultura, é preciso pôr o PRODER a funcionar e conseguir assegurar a compartilhação nacional do PRODER, coisa que não foi feita, e, sobretudo, evitar as multas astronómicas que Portugal tem tido por não cumprimento dos pagamentos dos RPUs, do Regime de Pagamento Único, que é absolutamente inacreditável que Portugal seja obrigada a devolver montantes astronómicos por não conseguir fazer um mero controlo administrativo. E, portanto, isso, do nosso ponto de vista, é uma fórmula de poder ajudar os agricultores, poder ajudar as empresas agrícolas, produzir mais, e é por aí, de facto, que nós podemos alterar o estado de coisas. Para terminar, eu acho que a última prioridade para o distrito está muito relacionada com aquilo que é um sentimento que se vai gerando com todas as pessoas que vamos falar e que tem a ver com os centros históricos das cidades e vilas do distrito. É absolutamente assustador o estado em que muitos centros históricos estão hoje. Quando se vê Abrantes, quando se vê Santarém, quando se vê Tomar, e que são, só para dar três exemplos, Tomar e Santarém são históricos únicos. Tomar tem um património histórico absolutamente único, não diria que em Portugal. Quem diz em Portugal diz praticamente no mundo, é património mundial, tem monumentos absolutamente únicos. E, portanto, obviamente uma das prioridades tem que ser conseguir fazer uma interligação entre a reabilitação urbanística destes centros históricos, que obviamente muitas vezes também depende de políticas autárquicas diferentes, com preocupações diferentes, evidentemente, mas é possível, eu entendo que é possível, ter uma visão global turística do distrito e conseguir criar aqui uma nova dinâmica para o turismo do distrito, porque trata-se de facto de um distrito com uma riqueza cultural, histórica, ambiental absolutamente única e tem que ser aproveitada e tem que haver criatividade e tem que haver inovação para que se conseguir dar uma volta nisto. E eu acho que isso é possível e acho que essa deve ser claramente uma prioridade de todos os ribatejanos, porque com o património que existe é uma pena que assim esteja.